Um jovem de 18 anos atacou uma creche com um facão e matou ao menos duas crianças e uma professora em Santa Catarina. A invasão foi na manhã desta terça-feira em Saudades, no oeste do estado. O município tem 9 mil habitantes. Essas são as primeiras imagens que chegaram pra gente do local após essa tragédia hoje pela manhã. O corpo de bombeiros confirmou essa informação. As duas crianças e a professora morreram na hora. Outra criança teria sido levada em estado grave ao hospital da região. O autor do ataque ficou gravemente ferido e, segundo as primeiras informações, foi conduzido ao município de Pinhalzinho, a 11 quilômetros do município de Saudades. O hospital, porém, não confirmou essa informação. De acordo com a Prefeitura de Saudades, a creche atende alunos de até 3 anos de idade. Essas são as primeiras informações e imagens que chegam de Santa Catarina em relação a esse ataque. Um jovem de 18 anos entrou numa creche e matou pelo menos duas crianças e uma professora. E aí E aí E aí